Oi fofuchas, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Gente, o vídeo de hoje eu resolvi trazer uma dica pra vocês porque eu notei que apesar de eu sempre ensinar tutorial muita gente fica em dúvida sobre que pincéis comprar, qual a função de cada pincel então eu resolvi trazer pra vocês dicas de pincéis sem conta, baratinhos, nacionais nada da China por enquanto, nada de outros lugares tudo bem acessível pra vocês poderem ter uma noção do que cada pincel faz de qual a diferença deles e eu vou fazer sempre uma sequência explicando cada pincel eu vou começar com o de esfumar, tá bom? então olha, os primeiros que eu trago pra vocês são esses daqui eu vou começar pelos maiores e depois eu vou explicando qual a diferença de cada um esse daqui é um de esfumar bem fofão peraí que eu vou dar um zoom pra vocês, vão chegar bem pertinho aqui esse aqui é bem fofão, tá vendo? É bem fofão mesmo esse aqui é o da Boticário bem fofão, olha, em comparação com o meu dedo aqui, ó, bem fofão um pincel bem fofão igual esse aqui, a gente usa pra pegar uma área maior normalmente eu uso esse daqui pra passar o primeiro marrom então esse daqui, quanto mais fofão o pincel for, mais área ele consegue abranger, tá? então esse da Boticário aqui, se eu não me engano eu paguei 20 reais nele ele é uma ótima opção pra, por exemplo, aquela sombra cor de tijolo que a gente sempre usa aqui, ó, pra marcar isso aqui porque ele é fofão e fica algo bem suave porque ele espalha melhor, beleza? a função dos pincéis por conta são essas esse daqui é o número 15 da Volt, vocês me veem usando esse pincel demais e ele também é um pincel bem fofão, tá vendo? Olha, ele é bem fofão das cerdas brancas, cerdas naturais, eu acho que esse da Boticário também é ele é o 15 da Volt e ele também é pra áreas maiores porém, ele também serve pra você, ele já é menos que o outro ele é mais concentrado um pouquinho, olha a diferença esse daqui as cerdas são mais compridas e esse daqui elas são um pouquinho mais juntas aí esse daqui, ele faz mais, tá vendo? Ele curva, ele dobra mais então quando ele esfuma, ele esfuma melhor esse daqui ele é um pouquinho mais durinha, então ele serve pra você aplicar por exemplo, também serve pra aplicar a sombra que o outro aplica, óbvio mas ele serve pra você pegar, por exemplo, o final do seu olho aqui pra esfumar eu já usei ele muito aqui no canal e vocês podem ver nos tutoriais pra você pegar esse final aqui desse olho aqui e aplicar aquela sombra ou pra você poder espalhar algum errinho, sabe? quando fica um pouquinho mais esfumado e você passa assim pra esfumar e ele é muito bom pra isso outro pincel que eu tenho, desses grandões, é esse daqui, tá? quem disse Berenice ele é também bem fofão, tá vendo? Só que ele é cerdas sintéticas aí ele, ó, olha aqui, ele também é bem grande, tá? ele é bem fofão mesmo, bem fofão mesmo e ele, como é cerdas sintéticas, ele fica um pouquinho mais localizado aí como ele fica um pouquinho mais localizado, eu gosto de usar ele pra aplicar o marrom escuro os dois primeiros eu gosto de aplicar a sombra base e esse daqui eu gosto de aplicar o primeiro marrom escuro com ele ou uma cor intermediária porque normalmente a gente usa marrom claro, marrom escuro, preto normalmente são esse, né? ou a cor intermediária esse marrom do meio aí, eu gosto de aplicar com ele aqui nesse final porque ele fica um pouco mais junto as sombras com ele esse outro daqui é o da Macrylan ele é um pouco cônico por ser cônico, ele pega um pouco mais concentrado nessa parte aqui de cima, tá? ele também é de cerdas naturais, é o Macrylan e ele normalmente é mais branquinho, é porque ele tá sujo mesmo e eu gosto de usar ele pra passar aqui nessa parte aqui de baixo do olho e também pra fazer essa marcação aqui, ó, do côncavo como ele tem essa pontinha, ele marca direitinho o côncavo por exemplo, no put crease, alguma coisa assim essa parte aqui eu acho que ele marca muito bem outro da Macrylan que eu tenho é esse daqui ele é um pouco mais... um pouco menor apesar de ser bem fofinho, ele é menor bem menor, tá vendo? em comparação aos outros e eu uso ele atualmente pra aplicar grite na parte de cima eu uso ele não como de esfumar, mas ele é um esfumador também e ele serve pra esfumar principalmente o côncavo porque como ele é menor, ele pega uma parte aqui assim que dá pra ficar bem legal se você não tiver outra opção de pincel dá pra você fazer tudo com esse aqui porque ele não só consegue esfumar essa parte aqui como ele também consegue esfumar aqui só que você vai ter mais trabalho porque como ele é menor, ele pega uma área menor pra você fazer esse movimento aqui circular então você vai ter que fazer mais forte o redondo mais dá certo o redondo outro pincel que eu tô tendo que eu amo, 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 amo é esse daqui que é o 18 da Dylos ele é menor ele é menorzinho, tá vendo? ele é bem menor ele é o número 18 da Dylos, tá? e eu gosto de usar ele pra áreas mais concentradas porque como ele é menor ele... o movimento dele... ele não vai sair muito do lugar ele vai vir fazer isso aqui, ó ele... tá vendo? porque normalmente você coloca o pincel no lugar pra poder esfumar você não fica assim rodando porque quando você faz isso você perde a noção de onde você tá fazendo então esses menores aqui você usa em locais mais específicos vocês viram que até sujou minha mão aqui de preto porque eu costumo usar ele pra fazer a parte preta aqui do olho e pra fazer essa parte de baixo aqui do olho eu uso ele também eu gosto de aplicar com ele porque ele é muito mais concentrado então vamos lá, recapitulando, tá? os pincéis de esfumar tem inúmeras funções vocês podem usar ele de forma... várias formas mas vamos explicar é... a função de cada um embora vocês podem adaptar pra que vocês tiverem quanto mais fofo for o pincel mais área ele... é... chega, mais área ele... 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 consegue esfumar então você vai ter uma... uma parte maior pra um esfumar, entendeu? pra algo maior por exemplo, quando a gente faz aquele esfumador é... os... o grelhador esfumado a gente passa a sombra aqui e aqui fica claro então com esse pincel aqui, ó tá vendo? eu não tô tirando o pincel fazendo assim, tá vendo? com ele aqui eu consigo movimentar quase meu olho todo tá vendo, ó com esses fofões é a mesma coisa eu consigo movimentar uma boa parte do olho mexendo o pincel sem tirar ele do lugar e esse é a função quanto mais fofo ele vai fazer essa função agora quando ele for menor ele vai ser mais algo concentrado porque mesmo mexendo muito ele não vai sair muito do lugar porque ele é um... ele é pequeno então ele não... não abrange muitas áreas então quando vocês forem comprar pincéis sempre esses daqui que eu tô indicando são todos de preço acessível por exemplo, o da Boticário foi R$20 esse daqui, se eu não me engano, foi R$15 esse daqui, se eu não me engano, foi R$23 da... 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 que a gente disse Berenice esse daqui foi R$8 esse daqui da Darius também foi R$8 e esse daqui também foi... se eu não me engano, foi R$6 esse daqui da época, mas agora ele deve estar indo então são todos com preços acessíveis que dá pra vocês comprarem e poder utilizar de várias formas então assim, eu espero muito que vocês tenham gostado que esse vídeo tenha sido instrutivo pra vocês que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo se você gostou, me fala aqui nos comentários, tá? desse tipo de vídeo que eu vou trazer mais vídeos explicando mesmo porque a gente vê todo mundo fazendo tutorial mas ensinando a usar a peça, o pincel e tudo eu nunca vi então eu resolvi trazer isso pra vocês pra poder ajudar vocês mesmo a poder aprender mesmo a fazer isso, tá? então me conta aqui nos comentários o que você achou se você tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa me fala que eu gravo pra vocês explico, tá bom? é isso meus amores não esqueça de se inscrever no canal de mandar esse vídeo pras suas amigas porque me ajuda muito quando vocês compartilham de verdade e também me dá um joinha porque ajuda porque eu tento ao máximo compartilhar o que eu sei com vocês e quando vocês fazem isso vocês me ajudam porque outras pessoas vêm e no sinal é recompensa recompensador saber que as pessoas gostam do que eu faço e tudo mais, tá bom? é isso, espero que vocês tenham muito gostado um beijo fica com Deus fui! cheio de pincéis um beijo tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri